É algo extremamente importante. Nesta noite eu gostaria de trazer aqui uma palavra de reflexão para nossas vidas. Eu creio que o que eu vou falar é de conhecimento de todos. Eu acho que todos aqui fazem parte de uma família. Acho que não tem ninguém aqui que não tenha uma família. Então eu gostaria de trazer aqui algo da parte de Deus. Confesso aos irmãos que estou bastante trêmulo aqui, que não é fácil estar aqui em cima. Ainda que você ora, você prepara uma palavra e na hora de falar é difícil. Ainda que já faz bastante tempo que eu não falo, bastante tempo que eu não estou aqui. E gostaria já, antes de começar, de pedir aos irmãos que orem em meu favor. Para que Deus venha fazer com que o meu horário de serviço troque, seja mudado. Eu já conversei na empresa e eu disse para o meu chefe, e ele também é cristão. Eu disse para ele, estou enfrentando bastante dificuldades com relação à igreja. Pois você ficar vários dias sem vir à igreja, não é fácil. Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Amém? E eu vou estar falando aqui sobre os conflitos da família. Eu creio que todos aqui, em todas as famílias, existem conflitos. E estou aqui também, e na minha família há conflito. E todas as famílias, eu creio que de uma parte ou de outra, existem alguns conflitos. E nós vemos que os conflitos familiares, eles vêm de muito tempo. Há tempos, muitos. Eles vêm desde o Éden. Antes da queda do homem, havia um ambiente perfeito e harmônico e amoroso. Mas o casal, ouvindo o tentador, perdeu essa doce comunhão com Deus. Então nós vemos que esse conflito, ele vem desde o Éden. Então desde que existe o homem e a mulher exigem o conflito. E a consequência não podia ser outra. Iniciou-se uma série de conflitos a partir dessa data. Mas o que eu quero dizer aqui não é contar nenhuma derrota. E sim, trazer uma boa nova para os nossos dias. Vamos pular essa parte do Éden até aqui. Não vou contar a história porque todos aqui conhecem. A boa e nova para os nossos dias é saber que dá possibilidade em Cristo de diminuirmos os problemas que às vezes enfrentamos ou que afetam a família e principalmente a família cristã. E nós sabemos que os conflitos entre as famílias são grandes e muitos conflitos entre a família cristã. Onde o inimigo, o tentador, o nosso adversário, ele vem atuando a cada dia tentando derrubar e acabar com as famílias. Porque afinal de contas, a igreja é uma família, a igreja é uma extensão da nossa família, da nossa casa. Nós trazemos a nossa casa para a igreja e aqui é uma extensão de nossa casa. E nós vemos aqui alguns desentendimentos entre os casais ou entre as famílias. Primeiro, o que eu quero comentar aqui é o temperamento diferente. Todos aqui têm um temperamento diferente. Está aqui a Ieda, minha esposa. Ela tem um temperamento, eu tenho outro. Mas o importante é que já faz mais de 25 anos que estamos juntos aí para a glória de Deus. Amém? Então, segundo, o que seria temperamento diferente? Segundo os psicólogos, temperamento é uma combinação de características inatas que herdamos de nossos pais. De forma, e que de forma inconsciente afeta o nosso comportamento. Como assim? Os nossos pais, eles têm um comportamento diferente, eles têm os costumes, Eles foram criados de maneiras diferentes. A minha mãe e o meu pai vieram de uma família. E hoje existiam, há anos, nós tivemos os filhos. E eu, quando arrumei outra família, muitos desses comportamentos eu trouxe da minha família. Mas o importante é que quando eu formei uma família, eu não posso deixar muitos desses costumes influenciarem na minha família. Segundo o conceito popular, nós podemos dizer que temperamento é a maneira própria pela qual nós reagimos aos diferentes estímulos e situações que nos apresentam no dia a dia. E o importante é que esse comportamento, no dia a dia, nós venhamos a entendê-los e a superá-los de maneira agradável. Para que a nossa família não venha a sofrer as consequências de um conflito. Amém? Nós vemos aqui, quais são os fatores que trazem esses conflitos. São vários fatores que vêm trazendo esse conflito. Nós vemos aqui, que um casamento, que a família, ela só irá bem, bem sucedida, quando estabelecida na própria ou na plena confiança do amor. Temos que ter confiança no amor. O amor verdadeiro, pois o amor verdadeiro, ele folga com a verdade. E uma coisa nós aprendemos, falar sempre a verdade. Conscientizarmos os nossos filhos com a verdade. Existem muitos que enganam os seus filhos, né? Ah, filho, o pai vai fazer isso, a mãe vai fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou dar isso para você, eu vou comprar aquilo. E nós, quando tivemos nossos filhos, nós aprendemos isso, que nós devemos falar sempre a verdade para eles. Hoje, se você perguntar para os nossos filhos, eles sabem da nossa situação exatamente. Se passamos por apuros, eles sabem. Se está sobrando, eles também sabem. Porque não adianta nós enganarmos e vivermos uma vida de mentiras para com eles. E isso, quando nós deixamos de falar a verdade, e aí começa o conflito na nossa família. Quando há amor entre as famílias, não há motivo para desconfianças. Não há motivo para desconfianças. Quando você fala a verdade para um filho ou para a sua família, não há motivo para a desconfiança, para os ciúmes. Porque você agiu com a verdade. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu queria que você abrisse a Bíblia a qualquer um que achar. E primeiro a Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Amém? Foga com a verdade. Então, sempre gosto de falar assim. Então, você sempre fale a verdade. Custe o que custar. Haja sempre com a verdade e para com a família. Não é só para o casal, não é só para os filhos, e sim para com a família no geral. Quando há amor, não há motivo para desconfianças, não há motivo para ciúmes. Há quem pensa que o ciúmes desenfreado é prova de amor. E nós vemos isso que é um grande engano. É o contrário. Coloca em risco a estabilidade da família. Coloca em risco a estabilidade das famílias. E nós vemos que, hoje no mundo, nós vemos isso. Uma grande falta de estabilidade nas famílias. Porque eles agem de maneira errada. Falando muitas vezes mentiras e tentando andar sobre as mentiras. Até mesmo entre maridos, entre esposo e esposa, entre filhos. Não falando a verdade. E aí o conflito começa a nascer dentro da família. Vemos aqui o segundo item. O tratamento grosseiro. Onde ao Espírito Santo se faz presente, Há perfeito amor, a paz, a alegria, a longanimidade, Que é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 Quem abriu, por favor. Quem não tem esses frutos, deve impedir ao Senhor, né? Ou deve exercê-los. Quem achou? 5 e 22 Difícil, né? De colocar isso em prática, né? Aleluia. Mas quando nós conseguimos colocar todos esses frutos do Espírito em prática na nossa vida, Na nossa família, Nós veremos aí a glória de Deus no meio da nossa família. É algo assim, que normal, quase normal, né? Nós não agimos assim. É quase normal, mas não é normal. Porque devemos pedir para o Senhor, Que nós precisamos agir com amor, Com carinho, Com paciência. Quando um não tiver com paciência, agir com paciência, agir com amor. E aquele que ama, tolera. Aquele que ama, ele respeita. Aquele que ama, sabe entender e compreender. E às vezes, na nossa família, Falta muitas vezes isso. Quando nós chegamos aqui, É só alegria, só glória. Mas quando chegamos em casa, Muitas vezes, Precisamos colocar isso Mais e mais. Nós vemos que a palavra branda, Ela joga para fora, Ou para longe, O furor. Às vezes o marido chega nervoso em casa, Ou a esposa está nervosa, Aí o marido vai com a palavra branda, Ele joga para longe, Aquele furor, Aquela raiva, Aquele ódio, Ou aquele problema que muitas vezes estão passando. É difícil, muito difícil. Mas Deus, Nos dá graça, E vitória para isso. Vemos aqui como referência, Quando eu disse que a palavra branda, Ela joga para longe o furor. Provérbios capítulo 15, Versículo 1. Mas a palavra dura, Suscita a ira. Isso nós vemos no mundo, né? Eu tenho orado a Deus e pedido ao Senhor, Que o Senhor venha fazer comigo, Que eu venha conseguir agir assim, E no meu trabalho eu preciso de ser assim. E tenho graças a Deus, Superado alguns problemas, A quem não sabe, né? Eu trabalho com ônibus, Sou motorista, E o que você mais precisa, E o que você mais precisa, É dessa palavra, É uma palavra branda. Essa semana mesmo, Tive um ocorrido, Que se eu não usasse uma palavra branda, Eu poderia, Ter gerado uma grande confusão. O cidadão estava muito bravo, Muito nervoso, Muito alterado, Simplesmente, Um cartão dele não funcionou. Foi a conta para ele, Explodir. Eu olhei para ele e disse, Amigo, Entra no ônibus, E fica aí quieto. Quando você chegar lá no terminal, Você resolve isso, A gente conversa com o fiscal lá. Entra aí, Vai lá atrás, Você entra de boa lá, E fica quietinho. Mas por dentro eu estava assim, né? O velho homem, O velho Adão, Queria se levantar. Aí, Para resumir isso, Quando chegou lá no terminal, Ele bateu na porta dianteira, Eu falei, Pronto, O homem vai vir brigar comigo. Ele olhou para mim e falou, Motorista, O senhor me desculpe, Se eu fui mal, Ou fui grosso com você lá. Eu disse, Não esquenta a cabeça não, Vamos continuar a nossa amizade, Você é passageiro, Que anda todo dia comigo aqui. Agora, Uma coisa você precisa saber, Vai lá no terminal, E procura acertar o seu cartão. Acabou. Porque nós precisamos colocar, Em ação, Esses frutos do Espírito. Senão não adianta eu estar aqui falando, Não adianta eu estar aqui dando glória a Deus, Eu estar orando, Eu vou falando para os irmãos que precisam fazer, E a hora que precisa de eu agir, E aí? Aí eu tenho que mostrar que somos diferentes, né? Que sou diferente. Temos que fazer o que é a diferença. E a diferença não tem que ser só lá fora, Tem que ser aqui dentro, Tem que ser na nossa família, Os nossos familiares precisam ver, Que nós somos diferentes. Aleluia. Eu sei que o que eu estou falando aqui, Todos os irmãos já fazem. Glória a Deus, né? Mas é só um lembrete, irmãos. Não estou aqui ensinando ninguém, Não quero corrigir ninguém, Só lembrando, Me lembrando, né? Primeiro. Que eu tenho que ser diferente. Eu tenho que agir diferente. Agora vem algo pesado. A forma que nós tratamos os outros, É vista por Deus, Como referência para designar quem é sábio e quem não é. Pois a sabedoria é manifesta em obras de mansidão. Aleluia. Abram para mim, por favor, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Viu aí? Então, A forma de você tratar as pessoas, É vista por Deus. Já tinha imaginado isso? Já, né? Lógico. E a forma, E é como referência, Para Deus, Ou para nós sabemos quem é sábio e quem não é. Sábio não é aquele que é o valente. É aquele que é inteligente, Aquele que é prudente. Aquele que sabe falar, Que sabe tratar as pessoas com paciência, Com calma, Com respeito. Eu digo que o respeito, Você não consegue, Não conquista com grito, E sim com atitudes. Assim como o amor, Não se demonstra com palavras, E sim com atitudes. Então nós só conseguiremos ter uma família feliz, Quando nós agirmos dessa forma. Nós começarmos a falar sempre a verdade, Nós sabemos conversar, Sabemos lidarmos com as situações. Existem situações difíceis, Onde nós não sabemos como agir, E nem como falar. Então vamos dobrar o nosso joelho, E pedir a Deus, Que ele é o nosso orientador, Ele é aquele que nos orienta, Aquele que nos guia, Aquele que nos ensina, O Espírito Santo do Senhor, Onde ele atua, Aí há liberdade, Aí há realmente um ensino, E nós veremos, A nossa família, Sendo próspera, Ou prosperada, A cada dia. Temos aqui algo agora, Mais um item, Que tem trazido muitos conflitos, Às famílias, Eu acho que todos aqui tem, Ou só eu que tenho, Dívidas, Dívidas, As dívidas, Elas ocasionam, Grandes conflitos nas famílias, Chegando até mesmo, Terminar com certos relacionamentos, E muitos casos, Levando até a morte, Ah, é nada, É sim, Eu não vou ficar citando casos aqui, Não sou nenhum noticiário aqui, Para ficar trazendo notícia aqui, E não precisa também, Nós vemos casos aí, De dívidas, Que pessoas levaram, Levaram as pessoas à morte, E quando eu falo aqui, De dívidas, Não é dívidas, Que você não pode pagar, É dívida, Que você não pode pagar, Porque dívida, Todo mundo tem, E hoje, Nos dias atuais, Quem não tem dívida, Dificilmente consegue, Comprar algo, Só quem está muito bem estabilizado, Que tem seu dinheiro, Para comprar tudo à vista, Então não é essa dívida, Que eu estou me referindo, É uma dívida, Quando você compra, Além daquilo, Que você pode pagar, E vai chegando, Os dias de pagar, E você não consegue, Aí você vai fazendo outra dívida, E aquele dia também, Não vai conseguir, Você vai fazendo outra, Aí faz o empréstimo, Num banco, Faz o empréstimo, No outro banco, Para pagar o segundo, Faz o terceiro, Para pagar o primeiro, Então é essa dívida, Então isso, Realmente, Vai minando, O relacionamento, Dentro da família, Mas que o Senhor, Nos dê forças, E condições, Para que nós possamos, A cumprir, Com as nossas obrigações, E as nossas dívidas, Amém? E o quarto item, Eu vou passar assim por cima, Que é, Infidelidade, Quando a infidelidade, Entre o casal, Ou a família, Como nós podemos, Ser infiéis com a família, Com a esposa é fácil, É só arrumar outra, Começar a namorar por aí, É uma infidelidade, E quando se trata da família, Você não é fiel com a sua família, Não é fiel com os seus filhos, Só o fato de você mentir, Para um filho, E você já está sendo infiel, Então por isso que eu falo sempre, Fale sempre a verdade, Haja sempre com fidelidade, Nós vemos que no casamento, Quando há infidelidade, Ele sofre, Um duro golpe, Filhos e filhas, Ficam sem direção, E eu quero nessa oportunidade, Contar um testemunho aqui, Um triste munho, Eu tenho um colega, E ele chegou a um ponto, Do relacionamento dele, Há meses atrás, Ele conversou comigo, Eu aconselhei ele, Dei alguns conselhos para ele, E aí, Resumindo, Não adiantou muito, Porque tem um ditado, Que diz que o conselho, Se fosse bom, Não dava, Vendia, Mas o sábio, Ele aceita o conselho, O sábio, Ele aceita o conselho, Ele julga o conselho, Se é bom, E se for bom, Ele toma caminhos diferentes, E eu disse para ele, Rapaz, Você precisa mudar de direção, Você é o homem da casa, E se você não se cuidar, O seu casamento vai à ruína, Há poucos dias atrás, Ele resolveu sair de casa, E tomou a decisão de sair, Arrumou suas coisas, E foi partindo, Foi saindo, Quando eu disse aqui, Que os filhos ficam sem direção, Aí ele tem dois filhos, Um filho e uma filha, O filho ficou do lado dele, E a filha ficou contra, Porque ficaram sem direção, E ele mesmo assim, Saiu, Mas eu estou orando, E eu vou pedir oração da igreja, Ele é um, Ele está afastado da igreja, Do evangelho, E esse já é uma consequência, Do afastamento dele, Da direção de Deus, O homem que esteve em lideranças, E hoje está sem direção, E os filhos não sabem para onde vão, Amém? Então eu gostaria que os irmãos, Quando orassem, Lembrassem desse caso, Para que Deus venha a ter misericórdia dele, E da família dele, Eu acho que isso é um testemunho propício, Para me falar hoje, Que se trata sobre família, E é mais uma família, Que Satanás minou, Através de uma infidelidade, De uma das partes, Aleluia, A infidelidade, Contra o cônjuge, Ou contra a família, É uma infidelidade contra Deus, E se a família, É instituída por Deus, Quando há infidelidade, Há infidelidade contra Deus, Até eu estudar, E ler isso daqui, Esse estudo, Eu não tinha pensado nisso, Saber a gente sabe, Mas a gente, De vez em quando, É bom a gente ver, E refletir, Parece que refresca, A nossa memória, É infidelidade contra Deus, Pesado né, Palavras duras, Que é difícil até para mim, Ficar falando aqui, Mas, Eu orava e dizia para o Senhor, Que eu precisava entregar, Esse estudo, Falar aquilo que o Senhor, Tinha colocado, Então quando há infidelidade, Na família, É infidelidade, Contra Deus, Então se você, Se nós não estamos sendo fiéis, Com as nossas famílias, Falando sempre a verdade, Agindo de acordo, Com a palavra de Deus, Nós estamos, Traindo o próprio Deus, Outro item aqui, Atividades profissionais dos pais, Eu dizia para Deus, Senhor, É algo, Que mexe com todos, Comigo, Com todos, Acho que quase sem exceção, A mulher no mercado de trabalho, Não sou contra a mulher trabalhar, Desde já, Vou falar para vocês, Não brigarem comigo, A minha esposa trabalha, E tem que trabalhar mesmo, Não é para que nós venhamos a vencer, Não é, Os dias são difíceis, As situações são difíceis, Onde muitas vezes, Obrigam a maioria a trabalhar, E tem que trabalhar mesmo, Devido às modernas demandas sociais, A mulher deixou, De se dedicar à família, Ao cuidar dos filhos, A função doméstica dela, Que foi, No corpo passado, E passou também a exercer funções, Em empresas, Mas qual é o objetivo? Ajudar na família, No orçamento familiar, E isso é muito importante, Porque, Assim, A família vai vencendo, E Deus vai dando vitória, Deus vai dando graça, E o Senhor é glorificado, Através das nossas famílias, Onde partes de seu tempo, Relacionado à família ainda, Em atividades profissionais, Essas mudanças, Tem trazido sérias consequências, Nas famílias, Mas quando é que traz, Consequências negativas? Quando, Nós, Pais, Pai, Mãe, Pais, Saímos para trabalhar, E deixamos a educação, Dos nossos filhos de lado, E entregamos a educação, Dos nossos filhos, Na mão de outras pessoas, Ou de outros, Equipamentos, Televisão, Internet, Antes era babá eletrônica, Era televisão, Hoje é a mestra eletrônica, Internet, Ela tem sido muitos mestres, A mestra, Da educação de muitos filhos, Onde pais saem, Não tem mais controle, E os filhos veem o que querem, É quando os pais vão falar com os filhos, Eles, Eu já sei, Mas eu também já sei isso, Mas filho, Eu já sei, E ele sabe tudo, E no fim não sabe nada, Mas vamos pedir a Deus, Que o Senhor venha, Se fazer presente, Seja realmente, O educador dos nossos filhos, Da nossa família, Trabalhar, Todo mundo precisa trabalhar, Mas a educação, Precisa estar, Em primeiro lugar, Na vida dos nossos filhos, A ausência dos pais, Muitas vezes, Prejudicam, Na criação dos filhos, Eu fico vendo, Na minha vida, Os primeiros oito anos, Do meu filho, Eu praticamente não vi, Aí eu me encaixo, Nessa palavra, Né, Sair para trabalhar, E você, Não ter tempo, Para os filhos, E eles crescem, E você não vê, E tem muitos assim, Né, Os filhos crescem, E os pais, Nossa, Nem viu meu filho crescer, Já ouviram isso, Acho que todos aqui, Já ouviram falar isso, Né, Porque, Falta a presença, Dos pais, Mas o Senhor, Estando presente, Nas nossas vidas, Na nossa família, Colocando em primeiro lugar, O Senhor, Nós vamos ter vitória, E seremos vitoriosos, No nome de Jesus, E a prova é, Os nossos filhos, Estarem atuando na igreja, Então significa que, O Senhor, Tem sido o nosso educador, O educador, Dos nossos filhos, Né, Prova que estão aí, Um com 18, A menina já casada, E estamos aí na igreja, E a minha, Minha infância, Foi assim também, Né, Nós temos uma congregação, Que, Quando nós éramos pequenos, Essa congregação, Ela começou dentro da nossa casa, E ela se estendeu, E hoje é uma igreja formada, Num dos bairros aqui, Então, Porque, Os pais trabalhavam, Mas, Nós estamos aí, Sendo criados, Debaixo do temor do Senhor também, E hoje, Nós vemos a igreja aqui, Repleta, Cheia, De irmãos, De irmãs, De crianças, E o Senhor, Tem sido conosco, No nome de Jesus, Nós vemos aqui, Que, A ausência, De Deus, É o inimigo, Número um, E vamos convidar Jesus, Para ser realmente, O educador, De nossos filhos, Chamar Jesus, Para estar presente, Em todos os momentos, Da nossa família, Em todas as áreas, Da nossa família, Nas dificuldades, Nos problemas, Que às vezes, Nós achamos, Que é insolúvel, Mas o Senhor, Para ele, Toda a solução, Tudo há solução, Porque ele é a solução, Para tudo, Aleluia, E vemos aqui, A má educação, Dos filhos, Efésios, 6, 4, Precisamos ensinar, A palavra de Deus, Dos nossos filhos, Na admonestação, Do Senhor, Efésios, 6, 4, Criai-vos, Na admonestação, Criai-vos, Na admonestação, Do Senhor, Criar com paciência, Com sabedoria, Com autoridade, Com amor, Educá-los realmente, Com amor, Nós vemos que, Muitas vezes, Devido ao pouco tempo, Nossos vários pais, Várias famílias, Transferiram a responsabilidade, De educar os filhos, A entidades, A escolas, A creches, Enfim, Não tem mais tempo, Para educar, Esperando que elas, Vão constituir, O caráter, De nossos filhos, Sendo que, A responsabilidade, É nossa, De formar, O caráter, De nossos filhos, De ensinar, Para eles, O que eles precisam, E quem são, Como eu já disse, Quem são os professores, De nossos filhos, Como eu já disse, A televisão, Muitas vezes, A internet, Enfim, Mas, E é raro, Você ver filhos, Ou ver famílias, Na oração, No estudo, Numa escola, Dominical, Numa escola, De ensino, Evangelico, É mais fácil, Você ver eles, Em outros lugares, Mas, Nós somos gratos a Deus, Pelos nossos filhos, Que nossos filhos, Estão sendo criados aí, Debaixo do temor do Senhor, Debaixo das mãos do Senhor, E olhando para eles hoje, Nós vemos quem? Futuros pregadores, Futuros cantores, Futuros homens de Deus, Mulheres de Deus, Assim como nós hoje somos, Assim como você, É um homem ou mulher de Deus, Que está aqui hoje, Para concluir, Sempre haverá conflitos, Nas relações familiares, Mas a família cristã, Precisa saber, Como, Como comportar, Ou como se confrontar, Traz conflitos, Porque o conflito, Vai existir mesmo, Nós precisamos aprender, E saber como enfrentá-los, A luz da palavra de Deus, Com amor verdadeiro, No coração, Com amor verdadeiro, No coração, Não um amor falso, Um amor verdadeiro, E só assim, Nós poderemos, Vencer, Igualmente, Ou evitar, Os conflitos, Basta, Somente, Chamar, Jesus, Para ser o nosso, Hóspede, Na nossa casa, Na nossa família, Você já imaginou, Tendo Jesus, Como seu hóspede, Senhor, O Senhor vai estar aqui, O Senhor é o meu hóspede, E se você, Ainda não convidou, Jesus, Para ser o seu hóspede, Na sua casa, Na sua família, Convide ele, Nessa noite, E você verá, Que muitos conflitos, Serão amenizados, Porque, Todas as vezes, Que você estiver, Diante dos conflitos, Você vai olhar, Para um lado, E vai pensar, Eu convidei, Jesus, Para ser o meu hóspede, Então, Em todas as situações, Este hóspede, Que Jesus Cristo, Deverá se fazer, Presente, Em todas as nossas famílias, Amém? Deixa eu parar, Senão vocês não me chamam mais, Nunca mais, Para pregar, Eu gostaria de fazer, Uma oração, Com toda a igreja,